Iracy, a gente vê que as crianças hoje adoram se vestir parecida com os pais, mas a moda também está facilitando a vida dos pais. A gente vê o tecido de neoprene. Até esses dias eu vim aqui e a gente mostrou as calças. E agora, para o verão, vem shorts, vestidos. Qual é a proposta deles com isso? Então, você viu que esse tecido é a sensação do verão, né? A gente mostrou antes as calças, agora como é o verão mesmo que a gente está recebendo na loja, essa nova coleção, chegou bermudas e os vestidos. Vestido com várias estampas diferenciadas. E a proposta é facilitar a vida das mães. Você viu que é um tecido que não amassa para a viagem, para a criança estar usando na viagem, para levar na mala. A mãe tira da mala e está pronta e veste, né? Além de ser confortável, e o legal do neoprene é que se está frio, ele aquece. E se está calor, ele também não deixa a criança passar calor. E fora o neoprene, eu fiquei curiosa que eu vi um colete de franja, uma calça de vinil. O couro vai continuar o vinil agora para o verão? Então, é uma proposta também do verão, né? Ele veio diferenciado, um pouco mais leve, assim, mas é uma proposta do verão que vai se usar bastante. A gente mostrou bermuda, veio o colete, veio a calça também, né? Uma moda, uma cópia do adulto, mas uma moda muito bonita para a criança, né? Bonita, fashion, né? E que as crianças realmente ficam mais bonitas ainda. E eu vi que você usou muita 1 mais 1, Lilica, que são marcas que você já trabalha faz muito tempo, Iracy. Essas marcas você percebe que as mães gostam, as crianças também gostam? Então, a 1 mais 1, a Artis Kids, eu sou assim, eu vejo que o diferencial dela, além do tecido, o design da roupa, ele veste diferente, ele faz uma diferença na criança, né? Fica muito bonito, tem um caimento muito bonito. A Lilica também, ela veio com uma proposta bem legal, essa coleção também, está bem diferente. As crianças gostam bastante também. Iracy, eu sei que todas as vezes que eu venho aqui, já faz algum tempo que eu te acompanho, eu sempre me impressiono com as coleções, que eu acho que é isso. Parece que as marcas cada dia se reinventam e trazem coisas diferentes, com tecidos exclusivos, e deixa as crianças cada vez mais bonitas. Parabéns! Legenda Adriana Zanotto